Oi gente, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo de almoço de domingo. Hoje eu fiz um almoço, gente, delicioso, que todo mundo gosta de comer, tá? E é muito fácil de fazer, tá bom? E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada que eu estiver postando, tá? Eu coloco o vídeo três vezes na semana. Aí é só ativar o sininho que o YouTube vai entregar para você. Então, bora para o vídeo! Ó, eu vou começar temperando a carne, tá? Aqui tem um quilo e meio de bisteca de porco. Eu já coloquei aqui na forma onde eu vou fazer elas, tá? Eu vou fazer aqui na forma de alumínio. E antes eu vou preparar um temperinho para passar nela, tá? Que aqui ela só está só na forma, sem tempero. Ó, agora eu vou fazer a misturinha de temperos. Esse temperinho, gente, acho que todo mundo também tem em casa, tá? Ó, vou adicionar uma colher de sopa bem cheiona de maionese. Se não quiser usar maionese, pode ser manteiga, tá? Tem que ser manteiga, porque a bisteca tem que ficar bem suculenta e não ficar seca. Agora eu estou adicionando uma colher de chá de colorau. Vou adicionar suco de um limão. Vou adicionar um pouco de pimenta do reino a gosto. Cominho a gosto, mais ou menos uma colherzinha de chá. Páprica defumada, eu vou colocar uma colher de sopa. Um pouquinho de alecrim a gosto. Vou colocar só um pouquinho, porque o alecrim, ele é muito forte. Uma colher de sopa de molho shoyu. E vou adicionar, gente, uma cebola ralada. A minha cebola não era muito grande. Sal. Eu estou usando uma colher de sopa rasa de sal, porque eu estou usando um quilo e meio de carne, tá? Agora é só misturar bem. Ó, já misturei bastante, ó. Virou esse molhozinho aqui. Agora eu vou colocar lá na carne. Ó, vou passar assim, eu vou passar dos dois lados. Espalhando assim por cima. É bom apertar bastante com a colher. Se quiser, pode até passar com a mão mesmo. Esfregar bastante na carne. Ó, agora eu vou virar e vou passar do outro lado também. Finalizar aqui com o restante. Ó, gente, feito isso, eu vou colocar agora o papel alumínio por cima. Vou colocar duas folhas, dois pedaços, né, de papel alumínio. Eu vou isolar bem. Aí agora, pessoal, eu vou deixar aqui marinando nesse tempero por mais ou menos meia hora. Enquanto eu vou colocar o feijão pra cozinhar, eu vou depois cortar os legumes. Aí eu vou deixar aqui durante esse tempo, tá? Passou meia hora, eu já vou colocar no forno. Mas eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo de tudo, tá? Ó, gente, tô colocando agora o feijão pra cozinhar. Eu vou fazer uma farofinha de feijão bem simples. Aqui tem uma xícara de feijão vermelho, mas pode ser o preto, o branco, o fradinho. E eu coloquei água até cobrir dois dedos acima, tá? Do feijão. Aí eu vou tampar. Antes eu lavei, tá? E não deixei de molho, porque pra fazer farofa de feijão, tipo um feijãozinho tropeiro, ele tem que estar al dente. Aí aqui, ó, quando começar a sair a pressão, eu vou deixar cozinhar por 15 minutos, tá, gente? Porque ele tem que ficar al dente. Agora eu vou descascar esses legumes, que eu vou fazer uma saladinha de maionese, bem simples também. E eu vou usar aqui um chuchu. Ó, bem pequeno ele, não é grandão. Três cenouras finas, são bem fininhas, ó. E vou usar também três batatas, tá? Agora eu vou descascar pra colocar na panela de vapor. Ó, já adicionei aqui na panela de vapor a batata, ó. Cortei em cubos maiorzinho e o chuchu, tá, gente? Eu gosto de fazer na panela de vapor porque mantém o sabor do legume, tá bom? Mas quem não tiver, pode fazer na panela com água e já adiciona um pouquinho de sal. Agora eu vou deixar cozinhar até ficar macia. Ó, gente, meu forno já tá aquecido, tá? Desde a hora que eu comecei a descascar os legumes. E eu vou deixar lá no forno por 30 minutos, com papel alumínio, tá? E depois eu vou tirar o papel alumínio, tá bom? E vou deixar mais um tempinho. E eu vou deixar o forno a 230, 230 graus com papel alumínio, meia hora. Ó, pessoal, já tirei a batata e o chuchu. Aí agora eu adicionei a cenoura porque o tempo de cozimento deles são diferentes. Vou deixar ficar macio. Ó, pessoal, o feijão já tá cozido. Agora eu vou começar a preparar a farofinha. Vou adicionar aqui um gomo de linguiça calabresa e 250 gramas de bacon. O feijão ficou 15 minutos cozinhando, tá, gente? E foi o suficiente pra ele ficar al dente. Vou adicionar uma colher de sopa de banha de porco. Esse dia eu mostrei eu fazendo a banha lá no Instagram. Ó, vou deixar fritar aqui e ficar bem douradinha pra mim poder colocar os outros ingredientes, tá? Deixar ficar bem fritinho. Ó, pessoal, como que já tá ficando douradinho, eu vou deixar fritar mais um pouquinho. Pro bacon dar mais uma douradinha, tá? Vou adicionar agora três dentinhos de alho. Aqui tem uma cebola picadinha. Vou deixar refogar esse alho e a cebola. Ó, já refogou. Aí agora eu vou adicionar um pouquinho de páprica defumada, só pra dar uma corzinha mais amarelinho. Não queria colocar açafrão, mas quem tiver o açafrão e quiser usar, pode colocar. E vou adicionar o feijão, ó. O feijão eu passei na peneira pra tirar o caldo e ele tá bem al dente. Um pouquinho de pimenta do reino a gosto. Cominho. Adoro cominho, gente, no feijão. E um pouquinho de sal a gosto. Agora eu vou misturar. Gente, vocês não sabem o que que eu esqueci. Vou mostrar pra vocês agora e o que que eu esqueci de colocar na carne. Ó, agora eu vou adicionar uma xícara de farinha de mandioca. E salsinha a gosto. Eu vou adicionar salsinha, mas pode ser couve. Quem quiser pode pôr couve. Aqui é uma farofinha simples de feijão. Agora é só misturar bem com aquela gordura que já tinha, é o suficiente. Não vou precisar adicionar mais gordura. Ó, já tá prontinha, ó. Não tá seca, não tá encharcada demais. Tá perfeita, gente, olha. E quem aí percebeu o que que eu esqueci de colocar na carne, gente? Antes de eu mostrar, vai lá e comenta pra ver se você acertou. Tá? Que eu já vou mostrar. Ó, tá prontinha a farofinha, deliciosa, simples. Perfeita. Depois eu vou colocar ovos por cima, tá? Dois ovos cozidos. E aí, alguém percebeu, pessoal, que eu esqueci de colocar o alho lá na carne? Nunca esqueci de colocar alho na carne, gente. O alho ficou aqui, ó. O alhozinho raladinho pra colocar na carne. Mas eu vou colocar ele. Vou. Dá tempo ainda de colocar. Não tá pronta a receita? Pelo menos o saborzinho vai pegar. Aí, aqui tem três dentes de alho raladinho. Eu vou adicionar um pouquinho de azeite pra ajudar a agarrar, né, na carne. Soltar o sabor melhor. E vou passar na carne. Eu vou tirar o papel alumínio agora. Que já deu a meia hora, né? Que já tá no forno. E vou passar o alho lá. Vai dar certo. Quem percebeu, comenta aí, tá, gente? Ó, tirei agora do forno. Vamos ver como é que tá. Com papel alumínio, cozinha mais rápido. Quem não tiver papel alumínio, pessoal, uma diquinha aí, ó. Pode colocar outra forma por cima dessa. Só pra dar uma abafada, tá? Olha, gente. O cheirinho tá uma delícia. Vou adicionar o alho agora. Vou colocar um pouquinho em cada lado. E vou dar uma espalhadinha. Vou separar um pouquinho aqui. Vou espalhar. Era pra ter colocado no molhozinho dos temperos, tá, gente? Só que esqueci. Não coloquei. Agora eu vou virar. E vou passar o alho do outro lado. Esse alho que eu coloquei agora vai entrar em contato com esse caldo aqui. Que soltou da carne. E aí vai penetrar o saborzinho do alho na carne. Ó, terminei de virar. Agora eu vou passar o restante do alho. Ó, pessoal. Eu vou voltar no forno, tá? E aí eu vou aumentar a temperatura pra 280, tá, gente? Pra dourar mais rápido. E não precisar ficar muito tempo dentro do forno. Porque já tá cozido. E aí vai ser só pra finalizar mesmo. Quando eu ver que já tá dourando, eu vou desligar o fogo. Porque esse molhinho aqui, ó, ele vai ser utilizado na hora de servir o prato. Ó, tá bem grossinho. Vou levar no forno novamente a 280, tá bom? Pra terminar de assar e dar aquela douradinha. Que já tá cozido, né? Só precisa dar a douradinha. Ó, agora eu vou fazer a saladinha, né? Vou temperar. Eu vou adicionar aqui meia xícara de ervilha e meia xícara de milho verde. Lembrando que a minha xícara é de 240 ml, tá? Pimenta do reino a gosto. Pode ser a calabresa ou não colocar pimenta. Um pouquinho de sal, porque eu cozinhei os legumes no vapor. Não foi na água, né? Com sal. Azeite a gosto. Limão. Meio limão espremido. E vou adicionar duas colheres de sopa de maionese. Vou colocar só duas colheres, tá? E agora é só misturar bem. Ó, já misturei bem, ó. Tá prontinha a saladinha. Agora eu vou fazer um arrozinho com brócolis. E já tá quase prontinho. Ó, a salada já tá pronta. Ó, meus amores, coloquei aqui um arroz em branco com banha, alho, água até cobrir, uma xícara e meia de arroz. Mas aqui no canal tem um vídeo que eu gravei do arroz, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E aí depois eu vou colocar o brócolis. Ó, gente, meu arroz já tava quase secando. Eu adicionei o brócolis picadinho. Tampei. Vou deixar aqui no vapor mais ou menos uns cinco minutinhos. e tá pronto. Olha, pessoal, o resultado final. Olha essa carne, gente. Fala sério, hein? A salada. Perfeita. O arrozinho com brócolis. Bem verdinho, brócolis. E a farofinha de feijão. Coloquei ovos cozidos por cima. Dois ovos. E tá prontinho. Meu almoço de domingo. Ó, coloquei meu prato. Ai, gente, o cheirinho tá muito bom dessa carne. Olha, olha isso, gente. Olha só como que ela tá desmanchando. Olha. Tá muito suculenta. Dá pra ver que ela tá suculenta e não tá seca. A maionese ajuda. Ou a manteiga, tá? Ó, vou provar. Hum! Hum! Gente, que delícia. Tá muito gostoso. Muito gostoso. Ficou esse almoço. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse almoço de hoje. E se você gostou dessa receita de hoje, desse almoço perfeito, deixa o seu like, tá? Pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu trabalho. E compartilha também. É muito importante, tá, gente? Beijos pra todos vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!